Para auxiliar o agricultor a ter o controle preciso do seu sistema de irrigação e ajudá-lo na tarefa de gerenciamento dos pivôs nas lavouras e na programação dos locais exatos, o momento correto e a quantidade de água necessária, a Lindsay América do Sul participou da 42ª edição da Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul, com todo o seu portfólio de produtos, com destaque para a solução Fieldnet Advisor, uma ferramenta de manejo integrada à plataforma de gerenciamento remoto Fieldnet, uma tecnologia já conhecida mundialmente. Uma solução de irrigação inteligente que proporciona ao produtor o suporte necessário para acabar com as dúvidas na hora de irrigar. O Fieldnet Advisor combina todos os dados e cálculos complexos e fornece informações precisas e simplificadas da operação de irrigação ao produtor. Agora, a tomada de decisões de manejo da irrigação é realizada com mais confiança e assertividade. Em um único mapa ou exibição em lista, é possível visualizar as informações mais importantes de todas as áreas irrigadas, incluindo o esgotamento de água do solo, recomendação da próxima data de início da irrigação e lâmina a aplicar para evitar o estresse hídrico da cultura. A gente está trazendo essa parte do Fieldnet Advisor, que é a recomendação de irrigação. E o que a gente tem de diferente dessa vez? Está tudo na mesma plataforma. Onde eu recebo a recomendação é onde eu executo essa recomendação. E muito mais que isso, ele pode mandar diretamente para o painel do pivô o plano de irrigação que ele fez com base na tua cultura, no teu solo e no teu clima. Uma empresa que está sempre pronta a atender os agricultores com linhas de financiamento própria, que cabem no bolso do produtor rural, que reconhecem na irrigação das suas lavouras a segurança para alcançar mais produtividade. A gente mostra, consegue mostrar para ele a vantagem, qual a produtividade que ele consegue alcançar tendo um pivô. E quanto tempo o investimento se paga. O agricultor que tem um pivô na sua lavoura, ele tem uma segurança maior que aquela safra vai ter a produtividade esperada. Isso numa análise de crédito nos bancos tem um grande peso também. É o feedback que a gente tem tido dos bancos parceiros que a gente tem conversado. Com foco no pronto atendimento ao cliente, a Lintsey, que tem fábrica em Mojimirim, no interior de São Paulo, mantém uma equipe técnica especializada em pós-venda para atender os agricultores com peças genuínas Lintsey. Nós temos hoje uma equipe dedicada na área de peças para dar o melhor suporte ao cliente na identificação de peças de reposição e também na ajuda junto às revendas, para que eles possam levar ao campo junto ao agricultor a maior agilidade possível. Os produtores extremamente tecnificados que já chegaram no nível de produtividade, o pivô vem agregar. Ele leva ele para um nível de produtividade maior. Hoje incorporando todas as tecnologias, Fieldnet, Fieldnet Advisor, controle remoto do pivô, ou seja, ele consegue controlar o seu pivô remotamente. A gente está totalmente configurado e não só com a máquina, não só com o pivô, mas com uma solução completa para a área dele.